Galerinha, estamos eu aqui de novo e hoje teremos as aventuras do colecionador na feira do rolo parte 2, emoções fortes, o que será que a gente vai encontrar? Então, bora lá! Olha aí, galerinha, chegamos eu aqui de novo na feira do rolo de Carapicuíba. Bora lá, vamos conhecer, vamos ver o que que nós achamos lá no chão. É perfeito! Quanto é? 150. É, é Ferrari esse aí. Quanto que é um carrinho desse? 100 reais. 100 reais? Ele alcança 100 metros. 100 metros. 100 metros, 100 reais? É, 1 real um metro. 1 real um metro. Caralho, não dá nem 20 centímetros. É tudo novo, né? Olha a rodinha virando. Isso aqui é do que? Xbox? Xbox 360. Você gosta do clássico? É 50 centavos cada uma? Oxe, rapaz, tinha um monte ali. Tinha um monte. 50 centavos cada bonequinho. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. É nada, é pouco dinheiro, pô. Estamos vendendo a um pouco de língua, sabe? Aí, olha, o Ben 10 aí, olha. Esse Ben 10 aqui é legal, hein? 50 centavos. 50 centavos o bonequinho. Olha o Meguinho. E esse Meguinho, tá quanto? 50 centavos. Eu dou 200 nele, hein? 180. Esse demore cardzinho aqui é da hora, hein, primo? E esse Play 2 aqui, pai, tá quanto? Ah, tá bem observadinho. E esse aqui, tá saindo quanto? Não, esse aqui é 300, com controle e tudo. Esse aqui é 30, só pra tirar peça. Ah, tá. Esse é 30, só pra tirar peça. E esse aqui é 300 com controle. E os joguinhos? Beleza. Bichinho do Super. Bichinho do Super. A Tep Max. Bich Pider. Espera, deixa eu ver o Ciclone. Olha o Ciclonezinho. Não dá nada Seria desinspirada E nós estamos aqui Olha aí, o cadeadinho Do Palmeiras 5 pontos Tem umas porcelanas aqui Brinquedinho ali Esse helicóptero aqui é da hora Esse aqui é um bocado de helicóptero Quanto que é esse helicóptero? 5 reais 2 reais cada um aqui 2 reais um bichinho Quanto que é esse aqui? 90 90? Dou 100 Dou 100 Caixinhas de Gold of War Olha os crates ali Opa Rapaz, é a primeira vez que eu vejo um carrinho funcionando na pera do rolo Opa Aqui não é claro Ele não é plano, mas no plano Na pista boazinha mesmo Opa E esse está funcionando Exatamente Dá aí levinho esse aí Ah, mas tá bom Tá bom Dá pra brincar Dá pra brincar Pode pisar em cima Porque ele não quer ver não Pode pisar em cima? Não Não, mas ele não está no chão Eu não vou pisar não Se eu tivesse no chão Eu ia pisar Se eu tivesse no chão Eu ia pisar Não Não Esse carrinho é legal Esse é legal Tem dois, é? É, tem dois Deixa ele aí, deixa ele aí Valeu pai, obrigado, hein? Show de bola Olha o Azulzinho Olha o Azulzinho Unissex Azulzinho, Azulzinho Vou parar de vender Azulzinho Quando o Palmeiras ganha o Mundial Eu vou parar de vender Quando o Palmeiras ganha o Mundial Para de vender Azulzinho Olha o Dinheiro Saurinho 50 centavos também Já enche aí, ó Já enche aí Esse aqui, ó Aqui é Pokémon, filho Pokémon 50 centavos Não dá nada Ah, tem até um botãozinho aqui, ó É aí, ó Ah, tá Tá melhorinho, hein? Vamos mexer Vamos mexer a sacola Vamos mexer a sacola Ô, tá baratinho Tem que mexer a sacola Deixar o avião Eu não ia levar não Mas eu vou levar dois Aqui, ó Vou levar um monte, hein, pô? Vou levar esse e esse do Pokémon Aqui, ó Ó, cingão Esse aqui deve estar com problema Esse aqui Deixa eu ver Vai, dois Esses dois? Quatro Fui na sacola aqui Seis Já estamos com a sacola cheia Três pontos Não, não, não Sai esses aqui mesmo Por enquanto Três Sai esse aqui mesmo Sai os cinco, pô Aqui, ó Ó, escubidu aqui, ó Ó, ó Escubidu Esse aqui tá com marquinhas de amor Por esse aqui, ó Não, esse é normal Esse aí é o tempo É o tempo É muito ativo Olha esse aqui, ó Não, mas beleza, rapaz Beleza Vai ficar com seis aqui, ó Cara Ó, o Metal Gear aqui, ó Não dá nada, hein Ó, estão uns colecionáveis africanos aqui, ó Esse aqui é da hora, hein Só as esculturas doidas Vem esse aqui, mano E aí, galerinha Tô saindo da Feira do Rolo Cheio de Moamba, hein Emoções fortes podemos sentir Chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês Todas as aquisições Bom, de videogame Nós não achamos é nada É, mas já tá valendo Emoções fortes podemos sentir aqui agora Tá perfeito Bom, galerinha Chegamos eu aqui de novo E eu vou mostrar pra vocês agora O saldo da Feira do Rolo, né O que que a gente encontrou Né, alguns colecionáveis Videogame Né, lembrando que não deu pra filmar tudo, né Mas o pouco que deu pra gente filmar A gente gravou aí dessa saga aí Desse divertimento, né Então eu vou começar aqui pelos brinquedos aqui Né, alguns brinquedos Algumas bonequinhas Né, isso aqui são alguns colecionáveis, né É, esses itens aqui Eles são mais pra coleção Né, pra quem coleciona isso aqui Né, e alguns eu peguei pra revender Né, tá uma porcelana também original aqui Né, saiu no precinho Baratinho, né Se nem vocês viram aqui do bonequinho Olha só Esse aqui ficou da hora Esse aqui vai ficar pra mim E essa caixa de cartão aqui Que o cara fez no precinho, né Aquele cara lá que tava com as antiguidades lá Dos negócios africanos lá E, mano, tem muito cartão O cara vende esses cartões aqui Eu vou pegar pra revender também Né, e tem vários repetidos, né Mas tem um acervo muito grande de cartão aqui O negócio, mano, a caixa tá lotada, cara Mano, aqui ó, ó Olha Olha o tanto de cartão, ó Olha, olha É cartão pra caramba, mano E outra Eu paguei 35 reais aqui nesse monte de cartão, mano É cartão virado, mano Olha o tanto de cartão que eu já joguei no chão, cara E a caixa ainda tá cheia Então tá aí um... Aqui foi um investimento aqui Tô calmo E, ai, agora não Os colecionáveis aqui Colecionáveis não, né Aqui não cheguei a filmar, né Porque tem alguns momentos da Feira do Rolo Que não dá pra gente sair filmando, né Cartuchinho de Master E um cartuchinho de Atari Um sensor aqui De bazuca de Super Nintendo Vai tudo pra teste Vai tudo pra venda E emoções fortes Podemos sentir aqui agora E se você gostou dessas aventuras Do colecionador na Feira do Rolo Galera, clique em gostei Compartilhe nas suas redes sociais Inscreva-se aqui no canal Que a gente vai fazer mais caçada Um colecionador na Feira do Rolo E o endereço da Feira do Rolo Eu vou deixar na descrição do vídeo, né E tô calmo É muito cartão Eu não sei quantos cartões tem por R$35 Depois eu vou contar E eu vou postar aqui pra vocês E tô calmo Beleza? Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram desse estilo de vídeo Eu vou estar trazendo mais vídeos Nesse formato aqui Pra gente fazer umas caçadas monstras, né E essa foi a Feira do Rolo de Carapicuíba Perfeito!